Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez, galera hoje o nosso vídeo é um vídeo de treinamento cara, nós vamos trabalhar o drible e finalização, são um esqueminha bacana demais para você poder treinar em qualquer lugar que você tiver, num campo, numa quadra ou num espaço às vezes que dê para você fazer isso, que tem um golzinho, muito massa mesmo, então acompanha até o final aí, fechou? Mas antes da gente começar, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição, se inscreve no canal, deixa aquele like pesadão e compartilha com os amigos aí para a gente poder chegar a um milhão de inscritos aí, beleza? Fechou? Então bora para o vídeo aí, que é muito massa, vamos lá, bora! Galera, então vamos lá para o exercício aqui, muito massa esse exercício, a gente vai finalizar neste gol que está aqui desse lado, tá bom? Então eu vou estar usando 5 pratinhos azuis, beleza? Que vai servir como se fosse um adversário, 5 pratinhos pretos que estão ali do outro lado, 5 pratinhos amarelos que estão lá atrás, beleza? Eu vou iniciar lá onde a bola está, por quê? Porque eu vou fazer o primeiro drible lá no amarelo, então se eu fizer um drible para a direita, certo? Eu já venho direto para o pratinho azul, se eu faço um drible para a esquerda, eu vou direto para o pratinho preto para fazer o segundo drible, e aí finalizo. É importantíssimo você variar o seu drible, não faça só um tipo de drible, tá bom? Então procure variar o máximo possível para, na hora que você for pegar um adversário, você ter facilidade de passar dele, e ele ter dificuldade para te marcar. Porque se ele te conhecer e saber que você faz um tipo só de drible, aí vai ficar difícil, por quê? Ele já vai te conhecer, vai ficar fácil dele te marcar, beleza? Então vamos lá para vocês entenderem. Galera, é o seguinte, o drible aqui funciona assim, o exercício. Eu vou estar vindo aqui de frente para esse, vou fazer um drible aqui, então fiz uma pedalada, continuei, vim de frente para o pratinho preto. Aí eu vou dar uma penteada aqui, e ó, cortei, e finalizo no gol, certo? Aí pessoal, o que acontece? Eu usei o primeiro lá, uma pedalada, e usei aquela penteada que eu tiro do marcador e toco com a outra perna para sair dele. Mas você pode usar vários dribles. Então eu vou fazer com várias formas aqui, para vocês poderem ver, tá bom? Beleza? Mas o objetivo é esse, se driblar para o lado direito, no caso, você vem para o pratinho azul, driblar para o lado esquerdo, vai para o pratinho preto. Fechou? Então bora lá, hein? Se liga nos exemplos. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal